Bom pessoal, já de cara aqui, eu quero tirar essa barra, tá vendo essa barra aqui? Ela vai ter tirado na aula anterior, eu quero tirar ela por quê? Calculadora de MC, eu já tenho aqui um texto falando calculadora de MC, então eu quero que fique esse texto falando a mesma coisa que tá aqui embaixo, tá? Então eu quero remover essa barra e isso vai me proporcionar mais tela pra eu poder trabalhar mais folgadamente, tá? Como é que eu faço pra poder mudar isso aqui, pessoal? Vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, vou vir aqui, eu vou vir em Project, vou vir em App, vou vir em Has, vou vir em Followers e vou vir em Styles. Aqui em Style, né, App Tem, né, App Fam, como a pessoa fala também aí, eu vou mudar esse tema aqui que tá escrito o quê aqui, ó? Ele tá falando que o tema é App Compact, App Compact, né, Light, Dark, Action Bar. Eu quero tirar o Action Bar, tá? Eu quero usar o No Action Bar, ponto... Olha só, No Action Bar, tá bom? E agora eu vou recompilar o meu aplicativo aqui, ó, vou clicar aqui, tá? Ele vai fazer uma mudança aqui e vai tirar essa barra pra mim, que eu quero trabalhar com mais tela no meu aplicativo, beleza? Beleza, pessoal, ele terminou de finalizar aqui, ó, veja que ele tirou aquela barra, né, que tava aqui em cima aqui, porque eu troquei o tema para o No Action Bar. Então fica aí mais uma sacada pra você, é uma dica muito interessante pra você que quer tirar essa barra aqui de cima, é só você mudar o tema e também dê uma explorada em vários temas que tem dentro do Android Studio aí, beleza? Beleza?